Para tudo família, para tudo! Esse é um daqueles vídeos que assim que a notícia foi divulgada na mídia eu já comecei a preparar. Dando ali um dia ou dois para saber de mais algumas informações adicionais e importantes que viriam, né? Mas no momento não temos muito mais além da história principal. Bom, sem mais enrolação, deixa o seu like, não se inscreve de se esquecer e vem comigo para ver o que está rolando hoje. Bom, em um intervalo de apenas 48 horas, vários países pelo mundo anunciaram que encontraram e entraram em confronto com objetos voadores não identificados e invadindo seus espaços aéreos. E todas essas histórias acabam sendo bem parecidas, né? Eu estou falando aqui do que aconteceu há pouco tempo atrás, dos objetos que invadiram alguns locais. E das notícias, né? Como elas foram divulgadas e como interpretar melhor essa questão toda. Eu estou falando de locais como Estados Unidos, Canadá, China e Uruguai. Eles estão logicamente deixando todo mundo em alerta, né? No vídeo de hoje eu vou, antes de tudo, apresentar o caso, trazer os detalhes e depois eu vou comentar as teorias que estão cercando a aparição e com alguns achados que estamos falando aí de tecnologias humanas, secretas e super avançadas. O anúncio Essa notícia veio aí de supetão, assustando todo mundo algumas semanas atrás. Em uma tarde de domingo, ocorreu ali por volta das duas horas da tarde, quando a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou para o mundo que eles haviam abatido duas aeronaves não identificadas que invadiram o espaço aéreo deles e do Canadá. Isso, por si só, já seria uma notícia chocante, né? Porém, ao ver o relato, poucas horas depois, mais duas outras nações mundiais anunciaram que elas também tiveram confrontos e encontros com objetos semelhantes aos interceptados pelos Estados Unidos. Ou seja, meus queridos, a história começa a pegar um pouco mais de tempero, né? A frente dos Estados Unidos De acordo com os Estados Unidos, o primeiro objeto suspeito que eles encontraram na semana, e foram três, ocorreu no sábado, no dia 11 de fevereiro de 2023, quando seus radares emitiram um bip na região da Montana. O objeto apareceu ali por alguns minutos, indicando que seria uma aeronave, porém não demorou para que ele desaparecesse. No domingo, o evento ocorreu novamente, mas dessa vez, o bip apareceu por alguns minutos e depois sumiu, surgindo em Montana, depois em Wisconsin e depois em Michigan, em uma linha reta, como se tivesse cruzado centenas de quilômetros em uma fração de segundos. Inicialmente, o caso foi descartado como um erro de equipamento, um bug no radar, já que mesmo que fossem aeronaves inimigas, ninguém teria condições de gerar algo tão rápido assim e passar desapercebido. Porém, depois da perícia, que ocorreu alguns dias depois, e com a descoberta dos outros casos, a aeronáutica dos Estados Unidos passou a considerar esse como um dos eventos de OVNIs, que aconteceu na semana. Sendo o mais brando de todos, viu? Mais tarde, naquela semana, ainda em Michigan, o objeto apareceu novamente, porém, dessa vez, o visual estava bem claro. O exército, então, despachou aeronaves para derrubá-lo e, para sua surpresa, havia algo ali. De acordo com as informações disponibilizadas pelos oficiais dos Estados Unidos, houve um confronto onde os militares perseguiram um objeto voador cilíndrico que foi derrubado no lago Ruro e suas partes recolhidas pelo exército. A frente canadense No mesmo dia que o objeto estava sendo derrubado pelos Estados Unidos, o primeiro ministro do Canadá entrou em uma reunião de emergência com seus militares, que traziam informações intrigantes. Um objeto voador não identificado havia invadido o espaço aéreo canadense vindo do Alasca, em uma velocidade impressionante. Porém, quando passou a sobrevoar sobre o país, ele reduziu a velocidade e estava em uma posição para uma resposta. Logo, utilizando um acordo que eles possuem com os Estados Unidos, o primeiro ministro do Canadá emitiu uma ordem de ataque, onde os Estados Unidos disponibilizaram dois jatos que foram transportados para o local e abateram o objeto, que também era cilíndrico. A frente chinesa Alguns dias antes de tudo, na sexta-feira, a China estava tendo ali uma tarde tranquila, até que em uma província específica, os celulares dos habitantes receberam uma informação simultaneamente. Ao abrirem, eles se depararam com um comunicado oficial do governo chinês, pedindo atenção aos moradores que deveriam procurar por abrigos seguros para passarem a noite naquele dia. Uma vez que o governo estava planejando derrubar um OVNI naquela região. A gente não teve acesso a muitos detalhes sobre como foi a operação no lado da China, por conta da barreira de informação entre os países, né? Porém, quando os Estados Unidos fizeram seu anúncio, os chineses vieram logo atrás, indicando que provavelmente obtiveram resultados semelhantes. A frente uruguaia Agora, indo para a América do Sul, no Uruguai, no mesmo intervalo de tempo que os casos dos dois países, eles também afirmaram terem tido encontros estranhos com objetos voadores não identificados. No caso do Uruguai, pilotos que estavam em exercício avistaram algumas luzes vermelhas voando em velocidade inimagináveis e indo em direção aos Estados Unidos. Assim, quando eles anunciaram que tinham derrubado um OVNI em seu território, o exército do Uruguai decidiu disponibilizar a informação para o público. O mundo dos OVNIs Bom, se você é uma daquelas pessoas que acompanha o Mundo Inverso com frequência, sabe que aqui é um dos melhores locais para você se informar das últimas notícias, e principalmente quando a informação está mais enxuta sobre o que aconteceu com os OVNIs, né? Você certamente se lembra de uma informação que foi reforçada muito nos últimos anos aí, sobre a nova visão que os Estados Unidos têm sobre os OVNIs, né? Com o Pentágono liberando um vídeo oficial de um combate contra um OVNI, e com o Congresso dos Estados Unidos passando a levar os casos mais a sério. Os resultados disso já estão ficando evidentes. Apenas no último mês, mais de 366 casos de OVNIs foram recolhidos para a investigação. Cerca de metade deles, uns 160 casos, foram descartados como avistamentos de balões. No entanto, apenas no mês passado, os estadunidenses registraram aí pelo menos uns 150 casos de OVNIs sem respostas. Agora, com esse confronto direto e o anúncio mais certeiro de que eles estão enfrentando praticamente todos os dias, o mundo ficou atento para a verdade que nos foi revelada. Mas afinal de contas, qual foi ela? Aliens Bons Logo de cara, a primeira coisa que pensamos quando vemos isso acontecendo é numa invasão alienígena, né? Porém, antes de saltar aí para o mundo triste e cruel, eu vi muitas pessoas trazerem comentários bem interessantes sobre esses casos. Digo, se você é uma pessoa que nunca acompanhou ufologia, pode ser que esses avistamentos sejam uma surpresa. Porém, se a gente levar em consideração que muitos dos casos do passado foram realmente OVNIs alienígenas, isso significa que não temos muito do que nos preocupar com casos recentes. Isso porque, se esses OVNIs são os mesmos, eles sempre estiveram aqui, provavelmente muito tempo antes da humanidade, assistindo os dinossauros crescerem e sumirem. Assim como nós. Porém, aconteceu de chegarmos ali patamares tecnológicos e de entendimento para trombarmos com eles, né? E se assustar, pelo menos. Quem apoiaria essa teoria geralmente são as pessoas que acreditam que a Terra pode ser uma espécie de objeto de estudo, fazendo parte ali de pesquisas realizadas por civilizações mais avançadas do que a nossa. Ah, e tentarem entender mais sobre o surgimento da vida e sua evolução no planeta, aí, pelo universo, né? Não só no planeta Terra, mas os outros também que podem ter vida. Aqui também cabem os adeptos da teoria do zoológico galáctico, em que os alienígenas estavam nos observando como atrações de um zoológico, voltado meio que para o entretenimento, e que esses OVNIs seriam ali equipamentos sensores, ou pelo menos espiões, para registrar as informações e transmitir para o planeta deles. Entretanto, esses seriam os casos positivos para nós, onde esses OVNIs, bom, são algo que sempre estiveram aqui, e no final das contas não representam um perigo para a gente, pelo menos até onde a gente acha, né? Aliens Ruins Também temos a possibilidade de que esse seja o início de algo terrível, em que a humanidade se depararia com o primeiro inimigo de fora do planeta, e vai ter que se unir para combatê-lo. Isso porque algumas teorias a respeito desse caso, sugerem que essas aeronaves eram drones exploradores, que são enviados para os planetas espalhados pelo universo e vagam por eles. Na grande maioria dos planetas, que não fossem habitados por uma sociedade inteligente, esses drones passariam desapercebidos ali, ficariam flutuando eternamente sem que ninguém notasse. No entanto, em um planeta em que sociedades envolvidas tecnologicamente habitam, ao localizarem os drones e derrubá-los, essas espécies estão emitindo sinais de que tal planeta está preparado para uma invasão, já que puderam derrubar esses drones. Pensando assim, um drone do tipo serviria meio que de um filtro para garantir a segurança deles, contra uma civilização que pode estar avançando tecnologicamente e ser uma ameaça no futuro. Se esse for o caso, meus queridos, a gente vai saber em alguns instantes, né? Alguns meses ou anos aí, quem sabe? Nação inimiga Mas antes da gente meter os pés pela cabeça, também temos que considerar as teorias que envolvem a geopolítica humana. Isso porque além dos perigos do universo, a própria humanidade em si tende a ser bem ardilosa com ela mesma. Por exemplo, durante a década de 80, pessoas avistaram um OVNI que era capaz de ultrapassar a velocidade do som. Naquela época, o governo dos Estados Unidos apoiou a história, contribuindo para que as pessoas acreditassem que fossem alienígenas. No entanto, em 2013, quando as agências secretas dos Estados Unidos passaram a serem regidas por uma lei que força elas a abrirem seus documentos secretos, depois de algumas décadas pelo menos, foi revelado que na realidade o tal do OVNI lá era uma tecnologia do próprio governo dos Estados Unidos e que eles defenderam a ideia dos aliens para que os russos não identificassem a sua tecnologia e tentassem produzir algo semelhante. Assim, em um cenário de guerra política, às vezes vale a pena para uma nação apoiar uma invasão alienígena que não está acontecendo. Se isso significar que eles vão conseguir encobrir um vazamento de alguma tecnologia, né? Essa não seria a primeira e nem a última vez que nações pelo mundo vão fazer algo do tipo, família. Desse modo, tão válida quanto as teorias anteriores, também podemos imaginar que há possibilidades desses drones serem alguma tecnologia criada por uma das nações humanas e o que nós assistimos há algumas semanas, né? Um mês atrás, vai poder só ser um experimento demonstrativo para ver que esses equipamentos são bons em um campo, né? Digo, por alguns dias os Estados Unidos nem sequer estavam conseguindo localizar eles no seu radar e foram necessários o envio de caças para que esses equipamentos fossem derrubados. Aliás, parecia eu nem estar tentando se esconder, né? O fato é que tem muita história ainda embaixo desse zangu e a gente não vai saber. Eu quero te fazer uma pergunta agora e você responder com sinceridade, tá? O que é que você acredita que está acontecendo com o mundo? Em breve, nós teremos uma visita alienígena ou tudo não passa da criação dos seres humanos? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço e até lá. Valeu!